Música Cruzeiro e São Paulo acertaram o acordo de empréstimo de Everton Felipe por uma temporada. Após uma reviravolta na negociação que travou o acordo iminente, São Paulo e Cruzeiro voltaram a se alinhar por Everton Felipe. Trelles também, alvo da Raposa, não está envolvido na negociação. Everton Felipe, por outro lado, está acertado com Cruzeiro e aguardado ainda esta semana em BH para resolver os últimos detalhes da transferência e se apresentar na toca da Raposa. A expectativa é que ele viaje para a capital mineira entre quinta e sexta-feira. O meu atacante será cedido sem custos pelo São Paulo para a Raposa. Haverá uma composição para que os pagamentos dos salários, mas esta divisão não foi revelada. Everton foi emprestado ao Atlético-Paraense em agosto da última temporada. Ele tem contrato com São Paulo até 2022. O Borussia Dortmund já tem dois alvos na mira para substituir Sancho, que pode sair ao fim desta temporada. Os nomes dos brasileiros. Everton Cebolinha, do Grêmio, em um treino de São Paulo, são os jovens que podem ir para a Alemanha na metade de 2020. As informações são do jornal Bigode, o inglês que está fazendo grandes apresentações e já marcou 10 gols e deu 11 assistências em 16 jogos no Campeonato Alemão. É alvo de diversos gigantes da Europa. Real Madrid, Liverpool e Chelsea são os principais interessados em contratar o jovem formado no Manchester City e que tem vínculo com a equipe alemã até 2022. Os brasileiros se juntariam ao norueguês Elegi Arlandi para liderar o ataque do time. Outros clubes europeus como o Bayern de Munique e o Red Bull Leipzig já manifestaram interesse no garanto do São Paulo, que tem apenas 19 anos. O São Paulo negociou o empréstimo do atacante Estreles para o argentino Júnior, time da primeira divisão argentina, por um período de seis meses. A oferta está sendo analisada e as negociações seguem. A informação é do jornalista argentino César Luiz Merlo, da Taix de Esportes. Caso acerte a sua transferência para o argentino Júnior, essa seria a segunda passagem de Estreles pelo futebol argentino, já que em 2015 jogou pelo Arsenal de Sarandi. O colombiano de 30 anos chegou ao São Paulo em janeiro de 2018, deu a vitória. Passou a última temporada atuando pelo internacional, mas não se destacou. Foram apenas 13 jogos disputados e nenhum gol marcado. A princípio, o Treles gostaria de ficar no São Paulo para a temporada de 2020, porém não agradou muito a diretoria e a comissão técnica, por isso está disponível no mercado. O time de Marta, Orlando Pride, tem um forte interesse em contratar Iaia revelado na base do São Paulo e que vem atuando no elenco principal desde 2019. Segundo informações obtidas pela ESPN Brasil, o clube norte-americano tem um projeto para Marta Iaia, porque acredite que a volante desde sete anos tem potencial para ser do mundo no futuro. O clube paulista confirmou o interesse do Pride, mas frisou que a meio campista tem contrato até a metade de 2021 e caso feche o acordo, a equipe norte-americana terá que pagar o valor da multa prevista no contrato, que varia para times nacionais e internacionais. Os valores não foram revelados. Os agentes da jogadora foram a uma reunião com o São Paulo nesta quarta-feira para cobrar uma resposta do São Paulo ao Orlando Pride, seja positiva ou negativa. O clube afirmou que responderá o time norte-americano em breve. Iaia foi convocada pela técnica Pia pela primeira vez quando a sueca assumiu o comando da seleção brasileira feminina e na ocasião revelou que tinha um sonho de jogar ao lado de Marta. Iaia foi convocada pela técnica Pia pela primeira vez quando a suaca assumiu o seu sonho de jogar ao lado de Marta.